Essa é uma reunião de monitoramento que é feito constantemente, onde nós atualizamos passo a passo aquilo que o governo federal e os demais envolvidos na organização dos Jogos fazem. Uma decisão importante que se tomou hoje, nas últimas reuniões já havia se tomado a decisão de fazer semanalmente essa reunião que vem ocorrendo e nas próximas reuniões terá a participação de um representante do comitê organizador com poder decisório para que a gente ganhe velocidade nas tomadas de decisão que precisam ser feitas. Foi apresentado também pela advocacia da União o seu planejamento de assessoramento jurídico durante os Jogos, caso haja necessidade de medidas jurídicas e foi também estabelecido o planejamento e estabelecido como ponto de contato do governo de concentração das informações o Centro de Prontidão Federal que estará instalado dentro do Centro de Operações Rio, do Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado.